Aí meu compadre, não vem com essas histórias pra cá não, que a gente já sabe da situação E essa parada aí meu compadre, que você vem contar pra gente aqui Tá tudo errado meu compadre Porque lá na tua casa quem manda é a patroa Valeu, então se liga no papo aí Você sempre disse que a sua vida era um mar de rosas Que a sua patroa sempre foi meio amorosa Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Você sempre disse, você sempre disse que a sua vida era um mar de rosas E a sua patroa sempre foi meio amorosa Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo É ela que dita as normas da casa E nada você opina Lava, passa e cozinha Paga conta e faz faxina Já ela é academia Tem até personal treino Massagem corporal toda bronzeada Com direito a creme Você sempre disse, você sempre disse Que a sua vida era um mar de rosas Que a sua patroa sempre foi meio amorosa Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Onde a festa bem badalada Ela usa e abusa Calça leg bem colada Salto alto e mini blusa Quando ela entra em cena É de roubar atenção Pra ela é só elogio E pra você é só gozação Você sempre disse, você sempre disse Que a sua vida era um mar de rosas Mané Sempre foi meio amorosa Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Mas vendo de perto, não é nada disso Manda quem pode, obedece quem tem juízo Valeu Mané, tamo junto Samba de Daniel RJ e Anderson Terroles Samba de Anderson Terroles e Daniel RJ Valeu Tamo junto